Brasil! Brasil! o meu irmão 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 sentou a perna esquerda meteu pro gol o segundo gol o segundo gol brasileiro abriu uma chapearia deu uma jeito com a diamante no ombro soltando e perna esquerda o segundo gol dele no jogo o fabuloso desencantou segura ele tentando ver 2 a 0 pro Brasil Arnaldo ainda bem pulido dois toques mesmo na primeira jogada já foi linda e seguida na última drible ele abre o braço